Nasceu o sol e dá rebao, banho de luz, porque Jesus venceu a morte e nos deu a nova vida, Jesus ressuscitou. Vê o jardim como floriu, aquela flor desabrochou, e nos olhares brotou a esperança, Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 nós somos vida nova do amor. Aleluia, 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 nós somos vida nova do amor. No ar só pós vamos cantar, dia feliz, dia de paz, felicidade e desejo do abraço, Jesus ressuscitou. Aleluia, irmão, teu coração, respalha a paz, ressurreição, tens nova vida, tens nova missão, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia.